Oi gente, tudo bem? Pessoal, como combinado, tô passando aqui pra trazer pra vocês as minhas impressões sobre um perfume mais recente que chegou pra mim, que eu fiquei muito, muito apaixonada tanto com a embalagem, a apresentação do produto, quanto a fragrância que é esse aqui da Jean Paul Gaultier, tá? Esse aqui é o Classic Pin Up ou Pin Up, não sei como se pronuncia, né? Enfim, gente, ele vem nessa latinha aqui, ó toda, toda cheia de glitter, tem a bonequinha aqui desenhada aqui embaixo tem algumas informações, né, do perfume esse perfume aqui é um Eau de Parfum e aqui abrindo a latinha, ó, tem uma proteção lá embaixo na verdade, aqui em cima, né? Tem essa proteção e aqui tem um frasco, ó, ele vem nessa base aqui, ó, mas essa base aqui também sai uma base de veludo, deixa eu tentar tirar aqui que eu tô só com uma mão, tá, gente? aqui vem a base pra encaixar o fundo do perfume e aqui tá essa maravilha, que é esse frasco aqui com esse corpinho lindo aqui, ó, o líquido rosinha ainda tem esse pingentinho aqui lindo, ó deixa eu chegar mais próximo e ele tem essa proteção aqui também, essa trava de segurança pra você não borrifar o perfume acidentalmente, tá? então, gente, eu vou falar pra vocês um pouquinho aqui dessa fragrância maravilhosa que tá entre aí um dos meus preferidos da coleção que com tantos perfumes, gente, ele é muito, muito bom, tá? ele é classificado aí como um perfume oriental gourmand acho um perfume muito sensual, atraente sofisticado, além de tudo, né? muito elegante essa fragrância, gente eu gostei muito, muito, muito vocês não imaginam, né, quem não conhece aí como que esse perfume é bom, tá, gente? bom e bonito, né? ele é um pouquinho caro, mas aparece promoção aí, né? é bom aproveitar porque como é uma edição limitada pode ser que vai sair rapidinho porque como é bonitinho, a fragrância é muito boa costuma sair bem rápido e depois não encontrar mais então, fiquem ligados aí se você tem interesse vou deixar o link aqui na descrição, tá? pra você tentar e conseguir também essa maravilha aqui gente, sobre a fragrância aqui, ó ele tem, pelo menos eu vou falar aqui como foi na minha pele, tá, gente? ele teve uma saída fresca, tá? com muita evidência, assim, na flor de laranjeira logo quando você borrifa você sente um frescor ele tem aí notas de saída gengibre e sidra, tá? então, teve esse frescor esse gengibre eu não sinto, assim, tão evidente só mesmo aquela como eu vou dizer aquela picânciazinha que o gengibre traz quando você coloca ele num suco sabe? você bate ali com o limão no liquidificador que dá aquele cheirinho mais picante sabe? e eu senti apenas isso tá? bem de leve também mas o que mais se destacou na minha pele aqui foi essa saída fresca com muita flor de laranjeira depois, poucos minutos já abre, assim, um adocicado abaunilhado ambarado gente, viciante esse cheirinho aqui é muito viciante dá vontade de você ficar usando todo dia tá? eu usei ele já mais de duas vezes e todas as vezes eu fiquei encantada no primeiro dia que eu testei gente, eu passei assim eu não sei se foi porque eu dei poucas borrifadas só mesmo pra testar ou se foi porque tava muito calor mas eu achei que ele não ia ter um bom desempenho porque ele fixou ali em torno de seis horas mas tava muito, muito quente a gente, quando tá calor a gente soa mais toma banho mais rápido enfim, gente na primeira vez eu até cheguei a falar disso no vídeo que eu fiquei meio assim desapontada porque eu não notei que teve um bom desempenho mas da segunda e da terceira vez que eu já usei eu já me surpreendi tá? eu passei ele e eu tava eu passei pela manhã e eu tava sentada numa escada e aí a pessoa que tava mais pra trás de mim falou assim nossa, mas você tá num perfume tão bom e gente, já tinha muitas horas que eu tinha passado já tava tardinha, né? eu não tinha voltado pra casa ainda e o perfume eu tinha passado de manhã quando eu saí enfim, gente muito, muito gostoso ele fixou mais de oito horas da segunda e da terceira vez que eu passei projetou muito bem então eu fiquei muito feliz porque da primeira vez eu fiquei meio assim se bem que de seis horas é uma marca boa uma média boa de fixação mas por ser um perfume mais caro eu queria mais fixação e graças a Deus das vezes das últimas vezes que eu usei ele me surpreendeu fixou muito bem e fiquei ainda mais apaixonada aqui com ele tá? gente, é um perfume delicioso eu indico muito pra vocês conhecerem, né? ele fica bom pra usar durante o dia também pra usar durante a noite como é um perfume que tem uma saída fresca fica tranquilo pra você usar no calor gente, eu vou tô aqui com as notas dele aqui, ó ó, topo gengibre e cidra coração flor de laranjeira e marshmallow e nota base, né? que é nota de fundo baunilha e amba gente, ele é uma delícia uma delícia mesmo, tá? um adocicado cremosinho, assim gostoso, aconchegante mas não é enjoativo, tá? esse adocicado aí essa junção de baunilha com marshmallow, né? fica muito gostoso é aquele perfume viciante tipo o Pink Sugar eu acho o Pink Sugar é Egeo Choque são perfumes que pra mim são viciantes esse aqui também entrou nessa categoria aqui pra mim de perfumes viciantes porque sempre que eu uso me dá vontade de ficar passando ele sempre então é isso gente, já falei pra vocês das notas, né? que é o que faltou aqui e foi essas impressões que eu tive, gente um perfume maravilhoso fresco adocicado bem diferente é o pessoal quando falou comigo das notas eu fiquei até um pouco apreensiva, né? gengibre notas assim é um perfume especiado, né? mas enfim, gente vale muito a pena fora que esse frasco aqui é maravilhoso maravilhoso pretendo ainda ter os outros né? da linha mas como é um pouquinho caro vamos ver aí a medida do possível isso eu vou trazendo aqui pra coleção tá bom? então é isso, gente essas foram as minhas impressões eu espero muito que vocês tenham gostado as meninas que me pediram aí, né? pra trazer resenha desculpe aí tá balançando você, gente mas é porque eu tô com o braço em pé aqui e por fim a mão já, ó, ó começa até a tremer aqui de ficar segurando o celular então é isso até a próxima, pessoal tchau